Oi gente, tudo bem? Tô aqui com mais um Abrindo Caixa de Itapaué. Hoje eu tô trazendo pra vocês a semana de 47 e 48 do Vitrine 12. Andei um pouco sumida, muito sumida na verdade, né? Tô na correria danada na escola, final do ano, todo final de ano em escola é uma loucura, né? Tô passando pouco pedido também, tô tendo uma demanda muito pequena de venda e aí acabei me enrolando toda na hora de gravar e aí vou... O pedido não tá todo aqui também porque acabei tendo que entregar algumas coisas antes, né? Mas aí o que restou tá com semana 47 tá aqui e a semana 48 tá todinha aqui porque eu não entreguei ainda porque chegou... Hoje é domingo, chegou na sexta, tá bom? Já vou pedir pra você que não é inscrito no meu canal que se inscreva, deixe o seu like, comente o que acharam dessas peças, tá? Me dá uma forcinha aí, tá gente? Vamos ajudar o canal a crescer. Vou deixar um beijo carinhoso pras meninas do grupo hashtag Amigas Itapaué e pedir desculpa pra elas porque eu estou muito ausente por esse motivo, por conta dessa correria. Mas assim que eu tiver um tempinho eu vou correr lá no canal de vocês, meninas. Até no grupo eu tô só dando uma olhada rapidamente e não tô nem interagindo, tá? Peço desculpas, mas assim que possível, assim que normalizar um pouquinho minha vida profissional eu vou voltar a interagir, tá bom? Ó, beijo grande pras meninas. Vou deixar linkado aí na descrição do meu vídeo o canal de todas elas, o link do canal de todas elas pra que vocês possam fazer uma visita. E vou deixar também minhas redes sociais, minha loja na Shopping, que tá deixando a desejar também, que eu tô sem tempo de colocar minhas plantas entregas lá, tá bom? E deixar o link do canal do Giovanni, que é meu amigo também, pra vocês fazerem uma visita no canal dele, ó. Beijo, Giovanni, tá? Beijão. E tô dando tchau, não sei porque aqui não acabou o vídeo ainda. E tô deixando a desejar também no canal do Giovanni, que eu não tô conseguindo ver o canal de ninguém, né gente, na verdade. Então vamos lá pra não demorar muito o vídeo, pra não enfadar vocês, tá? Vou começar pelas Ecos. Eu peguei, não vou falar de que semana, porque eu não vou lembrar, tá gente? Mas eu tenho aqui, ó, algumas coisas tá pronta entrega, a iluminação não tá boa, pra variar, né? Esta Apple, ela é rosinha, bem clarinha, agora viu? Ela é de 310ml, com biquinho flip top, com cordinho, peguei na oferta da hora, tá? Não tirei de falar se vocês já conhecem. Essa eu peguei no vitrinho, essas duas cores, a vermelhinha e a amarelinha. 310ml também. São duas amarelinhas, na verdade. Na verdade eram duas amarelinhas e duas vermelhinhas. Uma vermelhinha eu já entreguei. Aí peguei na oferta da hora. Essa daqui, ó, primeiro ela tava R$29,90. E eu não conseguia salvar, depois apareceu por R$35,00, acredita, gente? R$34,90 eu achei, assim, um absurdo. É linda, mas não pode fazer esse tipo de coisa. Isso, acho que fere o defeito, acho não, tenho certeza. Fere o defeito do direito do consumidor, né? Não pode aumentar o preço das coisas só porque tá sendo muito requisitada. Aí tive a venda também. Não, essa daqui não é venda, não. Essa daqui eu peguei, é pronta entrega. Essa daqui tava assim, ó. Pareceu a promoção assim, ó. Essa eco de dois litros, com biquinho flip top. Com suporte pra apoio, pra segurar na hora de servir. Essa você já conhece também. É um verde bem clarinho. Eu não tô tirando que são peças já conhecidas, tá, gente? E aí vinha ela com essa azulzinha clarinha, que é de 500ml. Tá? Vinha o kitzinho assim. Tá pronta entrega. Peguei dois paquezinhos assim, ó. Peguei esses dois paques. Só pra completar o pedido, porque eu queria muito conquistar uma peça que eu vou mostrar no final. Aí faltava o pedido e eu fiz a loucura. Comprei com eco, porque eco não fica aí. Ela vende uma hora ou outra, vende, né? Aí eu peguei também esse paque aqui, ó. Eram duas ecos como essa aqui. De um litro. Azulzinha linda, linda, linda. Com biquinho flip top. Uma eu já vendi. E tem essa daqui, a pronta entrega. Aí apareceu na oferta da hora também esse pratinho aqui, ó. O Shurek. É o Baby. O pratinho Baby do Shurek. Nossa, tá muito ruim minha iluminação. Piorou isso. O celular tá pela misericórdia. Ó, ele é lindo. Uma cliente sinalizou que queria um pratinho desse. Não consegui falar com ela, mas eu peguei, tá? E aí depois eu vou falar com ela pra ver se ela quer. Se ela não quiser, vai aparecer alguém que queira, tá? Ele é de 500ml. E é lindo. Ah, é que eu tinha essa outra aqui ainda, ó. Essa furta-coura aqui apareceu na oferta da hora. Duas. Aí eu segurei e depois eu ofereci. Vendi uma. E uma está ação sem crença. E ela é linda, gente. Eu peguei uma para mim. Olha, eu sou apaixonada por uma dessa daqui. Ó. Conforme a posição que você mexe. Ai, que luz. Ó. Agora eu acho que vai dar pra ver. Ela é tipo uma pérola. Por forma a posição que você vai mexendo ela, ela vai mudando de cor. Por isso que fala furta-coura. Que vai mudando a cor, né? E a tampinha dela, ela contrasta com a cor. Da, da base. Ela é um lilázinho. Um lilázinho e um mais escuro e um lilázinho mais claro, ó. Então, casa lindamente com ela. Se você coloca, personaliza com o seu nome preto aqui, como eu fiz com a minha, fica bárbaro. Fica show de bola. Eram essas. Aí, eu tive a venda desse copo. Eu não vou tirar também. Ele é de 470 ml. É, 470 ml. Não vou tirar porque é cliente que eu nem conheço, tá, gente? Ó. É do Madagascar. É do Madagascar. É do Safari. Brasil. Ah, eu não sei do que que é, gente. É Madagascar mesmo. Madagascar. Tá? Aí tava... Vitrinha, tá? Afinal, o tilete. Ele tem biquinho também, tá? O biquinho com tampinha. E é de uma cliente que eu nem conheço, por isso que eu não vou tirar. E aí, tive a venda desta peneira, né? Peneira de escorredor. Esse mini escorredor. Ó. Eu tenho aquela laranjinha. Peguei essa aqui para mim, tá? Tive a venda dessa. Peguei essa para mim. Eu uso demais, gente. Demais, demais. Toda hora tá na minha pia. Porque toda hora eu tô usando. Quem não comprou, aproveite que ainda dá tempo, tá? Aí tive a venda também. Tô toda hora travando meu vídeo. Vocês vão ver aí. Desse mini potinho aqui. Desse mini potinho aqui. O nome dele é... Refreline Mini. De 110ml. Ó. Um roxinho. E uma lavanda. Bem clarinho. Bem delicadozinho. Tive a venda de um desse e um desse. Peguei para mim um de cada, tá? Aí o da cliente eu levei para a escola. Esqueci lá. Então eu tô mostrando esse daqui que eu vou entregar esse para o cliente. Depois eu pego o outro para mim. Para adiantar da cliente. Que já tá atrasado, inclusive. Tá? É da minha cliente Eliana. Beijo, Eliana. Hoje sai sua entrega. E aí tive a venda. Apareceu na festa da hora. Desse estojo aqui, ó. Da princesa. É a princesa... Acho que Bela. A Bela e a Fela, eu acho. E esse outro aqui é da princesa... Cinderela. Ó. Eu achei que ele era grande. Aquele negócio largo e tal. Não. Ele é pequenininho assim. Minha mão é pequena. Eu cabo na palma da minha mão. Tá? Ele é muito delicado. E ele é muito lindo. Gente, eu nem comprei ele para mim. Mas agora eu vou comprar um de cada. Porque, graças a Deus, ainda está disponível. Ó o outro da Bela. Ou da Cinderela. Azulzinho. Vou comprar um de cada cor para mim. E eu já trouxe a caneta aqui para testar, ó. Por quê? Porque às vezes eu saio e não levo caneta. Então eu vou comprar para colocar minha caneta dentro dele, ó. Para colocar caneta, um apontador, um lápis. Enfim, o que você queira, ó. Cabe perfeitamente a caneta aqui dentro, ó. Ó, que legal. Eu amei. E eu vou pegar um de cada para mim. Um de cada cor. Pena que não vem outros. Vou até colecionar. Falei lindo demais, gente. Para esses dois aqui da minha cliente Rosilda. Beijo, Rosilda. Combinação e entrega. Aqui já tem acho que dois ou três itens teus aqui. Ó. Aí apareceu também na festa da hora. Foi uma luta travada para pegar. Esse refri line. Freezer line de 450 ml. Ele tem esse efeito, esses floquinhos de neve, ó. É aquela peça que não mancha, tá? Com a coloração dos alimentos. E aí com muita luta eu consegui pegar. Nossa, mas fiquei horas. Literalmente horas, tá gente? Para conseguir gravar. E aí tive a venda também dessa tigela Prisma de 500 ml. Que vai no freezer, vai no micro-ondas, vai na geladeira, vai em todo lugar. E é linda demais. Com tampinha preta, ó. Ela é de 500 ml. Ó. Parece um Prisma de verdade. E aí tive a venda desses dois refri line de 650 ml, ó. Não tirei da embalagem também. Da minha cliente Janete. Ó. Linda demais. Não tirei da embalagem que vocês já conhecem, tá? É só uma cor nova, mas é... Vocês já conhecem a peça de geladeira, tá? E também por causa do tempo do... Do vídeo aí que eu... Tá esgotando. Tive a venda desse refri box. Aí tive a venda também. Oferta da hora. Do... Do... Ai, esqueci. Do mini jeitoso. De 250 ml. Que vem com esses floquinhos de neve também, ó. Do jeitosinho de 500 ml. De 400 ml. Que não tem floquinho. E do jeitosinho de 400 ml. Que tem floquinho. Do refri line de 400 ml. Do refri line. Refri box de 400 ml, ó. Aí peguei para mim. A redondinha da mu... Da mu... Da mu... Ah, não sei. Esqueci o nome dessa... Dessa mulher aqui. Dessa menina aqui. Que é linda demais, ó. Para mim também. A redondinha gorda e rosa. Que eu não tinha. Vou gravar um vídeo depois mostrando pra vocês minha coleção de redondinhas. Que já cresceu um pouco. A redondinha mulheres. E essa redondinha dos dinossauros. Peguei as quatro para mim que eu não tinha, tá gente? Que depois eu vou gravar um vídeo com vocês assim. Passar essa loucura. Aí peguei de cada semana um grinde de incentivo. Essa... Travessa redonda que tu ali tem. Que vai ao micro-ondas. Sem a tampa, tá gente? Eu vou mostrar detalhadamente que o tempo tá finalizando aqui. Cinco pazinhas para pate. E com um pedidinho maior, né? Na primeira semana, 47. A gente conquistava esta peça linda de seis litros, tá gente? Que eu não tinha, nunca tinha nem visto. E ela é assim, ó. Vem a base e vem essa peça aqui de dentro. Onde você coloca sua carne, seu alimento. Pode retirar assim, ó. É salsa para retirar. Tem a tampa, caso você queira, guardar na geladeira depois. E eu achei linda, maravilhosa. Foi por isso que eu fiz o sacrifício de comprar esses kits de eco à pronta entrega. Tá bom? Estou encantada, apaixonada por esta peça. Não está disponível para venda, é claro, né? Porque eu comprei pistola de sacrifício que eu queria para mim. E vai para o enxoval da casa nova. Assim como essas redondinhas que eu adquiri agora. Tá bom? E foi esse o vídeo de hoje. Espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. Um beijo muito carinhoso. Se não se inscreveu, se inscreva. Por gentileza, se não curtiu, curta. E comentem aí o que acharam dessas peças. Tchau, tchau e até o próximo. Espero que seja muito em breve. Tchau.